A Canab faz uma projeção de mais de 5% de aumento na produção de cana de açúcar no centro-sul do país. Então, com a estimativa de 610 milhões de toneladas. O Distrito Federal de 2022 contava com 460 produtores de cana com uma área de produção de 284 hectares, chegando a 27 mil toneladas. O pequeno produtor, Josafá Teixeira, é um exemplo. Nós iniciamos aqui o plantio do canavial com 6 hectares, de 6 hectares o canavial. Com o passar dos anos, de 2017 para cá, já aumentamos para 12 hectares, dobramos a área plantada. E agora nós não vamos aumentar o plantio agora, porque nós tivemos um período de chuva muito favorável ao crescimento e à melhoria do canavial, de modo geral. A produção de cana de açúcar brasileira está em alta. Apesar da diminuição da área plantada, a produtividade aumentou em quase 6% no centro-oeste. O Sudeste é o principal estado produtor. São Paulo, principalmente, é praticamente metade da produção de cana de açúcar no país. Mas a gente tem importantes estados produtores. Goiás, na região centro-oeste Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. A gente vê um movimento forte na produção do etanol de milho na região centro-oeste também, muito em função da produção do milho segundo a safra. A região centro-oeste é a principal produtora do grão. Mas, ainda assim, é uma região que é forte na produção de cana de açúcar, sobretudo Goiás. E aqui, a produção de cana tem destino certo. O alambique. Hoje, o seu jesafá produz aqui cerca de 20 mil litros de cachaça, mas pretende, já na próxima colheita, passar esse número para 25 mil litros. Mas, para alcançar esse aumento na safra, alguns cuidados com o solo e também com a adoção de tecnologias são fundamentais, como explica o extensionista da Imater do Distrito Federal, Maximiliano Cardoso. Com o passar dos anos, houve um melhoramento genético expressivo, então os materiais hoje são mais produtivos. Temos também a redução do uso das queimadas na colheita do canavial. Isso gera maior proporção de palha no solo e gera também uma matéria orgânica mais concentrada. Isso melhorou as características físicas do solo e biológicas, além do uso da rotação de cultura, com o plantio de amendoína entre safra, além da reposição normal, natural, dos micro e macrominerais do solo, através da adubação de cobertura. E se a produção de cana aumenta, o trabalho também. A contratação de mão de obra na região cresce e todo mundo se beneficia dessa alta na produção. Com relação ao aumento da produtividade, houve necessidade do aumento da mão de obra. Então a gente passa a ser de três trabalhadores na propriedade, durante essa entre safra, para 13 trabalhadores. Então isso aí repercute em um ganho geral para todos. O comércio local fica favorecido, as famílias são beneficiadas, as famílias desses trabalhadores são beneficiadas com a contratação. Eu acho que fica, em resultado, o resultado fica melhor para todos. Segundo o extensionista da Emater, um dos fatores que contribuíram para o aumento da safra foi o clima. Houve um aumento devido à melhoria das condições climáticas, de tempo e clima de algumas regiões, principalmente da região sudeste e nordeste, que são as maiores produtoras do Brasil. É uma tendência de elevação na exportação, o que gera um cenário favorável para o desenvolvimento e crescimento de algumas áreas ou investimentos maiores na produtividade dos canaviais já existentes. Já que são culturas perenes, que duram vários anos na propriedade até a renovação, então houve esse estímulo para a renovação da questão de fertilidade do solo para o aumento da produção e da produtividade, consequentemente. Tchau! 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 Obrigado.